Para todos os corações apaixonados Eu fico com essa dor, ou essa dor tem que morrer A dor que nos ensina e a vontade de não ter Sofrer demais que fruto, nós precisamos aprender Eu grito e me solto, não consigo aprender Eu procuro esse rasgo, ou ele não qualquer ser Se eu for enganado, ou enganado o medo inteiro Pois quando estou amando, é parecido com sofrer É um louco de amores, eu preciso aprender Eu fico com essa dor, ou essa dor tem que morrer A dor que nos ensina e a vontade de não ter Sofrer demais que fruto, nós precisamos aprender Eu, outra vez, não consigo aprender Eu procuro esse rasgo, ou ele não qualquer ser Se eu for enganado, ou enganado o medo inteiro Pois quando estou amando, é parecido com sofrer Eu, outra vez, eu quero te falar Se eu for enganado, eu troco 36 á muitos Amém. Amém.